Último livro que leu? Ah, essa aí não vem. Torce para algum time de futebol? Internacional. Comida favorita? Churrasco. Sabor de sorvete favorito? Doce de leite. Se não fosse tenista, seria? Padelista. Uma paixão? Uma paixão. Ficar com a família. Matéria favorita na escola? Matemática. Último livro que leu? Ah, essa aí não vem. Gênero favorito de filme? Ação. Filme favorito? Colt Carter. Tem animal de estimação? Não. Seu maior ídolo no tênis? Roger Federer. E o jogador mais difícil com quem você já jogou? Zvereiro. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma